Mais de 7 bilhões e meio de pessoas no mundo e ainda tem gente que faz questão de colocar o ser humano em uma caixinha. Esse cubículo onde tentamos encaixar Oprime, segrega, limita e mata. No ano de 2017 tentaram calar a nossa voz diariamente. 443 LGBTs foram mortas somente no Brasil. A cada 19 horas alguém era morto ou deixava de viver pelo simples fato de ser quem é. Por isso, estamos mais uma vez aqui, para dar um basta. Estamos aqui para informar, resistir e também amar. O Afront 2018 começa agora e você é o nosso convidado. Bora afrontar? Meu nome é Odara The Queen. Eu sou uma drag queen, gay, estudante e principalmente um ser humano. Junto com essa plateia maravilhosa... Bifobia, transfobia e qualquer tipo de preconceito contra gênero. E como o preconceito não se alimenta de amor, aqui ele não se cria. E falando de amor e luta, nós queremos dedicar este programa a uma pessoa muito especial que nos deixou recentemente. A professora Victoria Vieira, do curso de Direito aqui do UP, participou do Afront 2017 e sempre estava disposta a ajudar os alunos do curso de Jornalismo. Ela era uma mulher transexual, ativista e exemplo de força. Victoria Vieira não era apenas professora do curso de Direito da Universidade Positivo. Victoria era luz, era força, era mulher. Sempre disposta e sorridente, falou abertamente sobre identidade de gênero, diversidade e igualdade. Símbolo de militância, de garra e de muita resistência, vivendo no país que mais mata transexuais em todo o mundo. Forte, mas doce como uma flor. A gente nunca vai esquecer da primeira professora trans a dar aulas em uma universidade particular. Victoria nos faz pensar, refletir, aceitar, respeitar. E principalmente, Victoria nos faz amar. Eu acho que a grande chave para a gente, pelo menos, conseguir transpor um pouco do preconceito existente, seja no universo LGBT como um todo, é o conhecimento, é falar sobre. E por isso eu acredito e estendo, neste momento, o convite a falar sobre LGBTfobia. Entre os grupos minoritários, os transvestis e transexuais são os grupos mais excluídos socialmente. Então, ser uma mulher trans hoje ainda é um símbolo de força, de resistência, de afronta, de afronta e de tomar realmente as rédeas da sua vida e querer ser alguém na vida. E é para fazer valer a luta da professora Victoria e de tantos outros LGBTs que nós estamos aqui hoje. Antes de mais nada, eu quero agradecer a presença dos nossos convidados, da nossa plateia e de todos aqueles que estão participando ou que ainda vão participar das nossas redes sociais. Se ajeita aí, que o afronte só está começando. E o preconceito nada mais é do que a falta de informação. O medo do desconhecido nos causa desconforto e é muitas vezes aí que tudo começa. Falar sobre a sexualidade humana não precisa ser um tabu, não precisa ser difícil. Quer ver só? Mas como é que eu vou explicar para o meu filho? Calma, não é tão difícil assim. A gente te ajuda. Esses são Ana, Pedro, Bia e Gabriel. Todos eles foram ensinados que deviam comer apenas brigadeiro de sobremesa. Até certo momento, nenhum deles viu problema em comer só brigadeiro. Conforme o tempo foi passando, eles descobriram novos sabores de sobremesa. E cada um teve uma sensação única sobre a experiência. A Bia, por exemplo, não quis experimentar outros docinhos, pois se sentia confortável com o brigadeiro. Já o Pedro decidiu que seu docinho favorito era, na verdade, beijinho. A Ana experimentou o beijinho, mas ainda assim gostava muito de brigadeiro, então percebeu que sua sobremesa favorita era dois amores. Quando chegou a vez de Gabriel, ele notou que não precisava de docinhos para ser feliz. Você percebeu do que estamos falando? Acabamos de te exemplificar como funciona, basicamente, a orientação sexual. A Bia representa os indivíduos amorosamente, fisicamente e afetivamente atraídos por pessoas do gênero oposto, os heterossexuais. Eles não precisam necessariamente terem tido experiências sexuais com pessoas do outro gênero para se identificarem como tal. Pedro representa os homossexuais, que são pessoas que se sentem atraídas, sexual, emocional ou afetivamente, por pessoas do mesmo gênero. Eles não precisam necessariamente terem tido experiências sexuais com pessoas do mesmo gênero para se identificarem como tal. Os bissexuais são as pessoas que se relacionam afetiva e sexualmente com pessoas de todos os gêneros, que nesse contexto foram simbolizados pela Ana. Eles não precisam necessariamente terem tido experiências sexuais com pessoas do mesmo ou de outros gêneros para se identificarem como tal. E por fim, Gabriel retrata os assexuados, pessoas que não sentem atração sexual por qualquer pessoa. Em alguns casos, o interesse sexual é tão pequeno que parece não existir. Pode ser considerado ou não uma orientação sexual, e possui suas variações como as outras. Você percebeu que todos eles receberam a mesma criação? Pois é. Orientação sexual não é questão de influência, seja ela externa ou interna. É questão de ser quem você é. Quando você se perguntar novamente como deve explicar isso para o seu filho, lembre-se das nossas histórias. E nunca se esqueça, o respeito é a melhor forma de educação. Olha gente, eu não sei a plateia, mas eu nunca tinha visto uma explicação tão gostosa e simples como essa, né? A gente espera que ajude o pessoal a entender esse negócio de orientação sexual, identidade de gênero. E agora, para ajudar a explicar um pouco mais e dar um embasamento profissional nessa história, a gente vai chamar o psicólogo Flávio Voigt e Logan Draghi. Podem chegar aqui, por favor. Isso mesmo, faltou o Liminha para levantar a plaquinha. Palma! Bom dia, tudo bem, pessoal? Bom dia. Tem que revisar ali, revisar o microfone, porque o custo é baixo aqui, o orçamento, a gente não tem muito, né? Mas e aí, Flávio, o que a gente pode dizer sobre a sexualidade humana? Ela é uma construção social? A gente nasce? O que você pode falar para a gente? Você vai ter muitas maneiras de explicar isso, e nenhuma delas é aceita 100%. Ainda é uma questão que está em discussão. E toda discussão, o ideal é sempre reduzir o máximo de estigma que você possa colocar. Então, se você coloca que é só uma construção social, como seria o que a teoria queer diz, que toda sexualidade é única e toda sexualidade é uma construção social, você está dizendo que você começa a trabalhar mais na questão de liberdade e despatologiza o negócio. Isso é bem-vindo. Mas também você pode ver uma questão mais clínica, que é de dar nome para o que é uma pessoa transgênero, ou cisgênero, ou assexual, ou homossexual, ou bissexual. E aí você vai ter várias categorias. E isso também não precisa necessariamente ser ruim, porque ajuda a pessoa a se localizar, mesmo que ela esteja num gueto, ela pelo menos se sente mais em casa, em algum lugar. Então você pode categorizar de muitas maneiras. Você valoriza a liberdade, está tudo bem. E, Logan, você acha que essa dificuldade em aceitar... Você acha que essa dificuldade do pessoal em aceitar a orientação sexual do próximo, talvez é falta de informação desde lá da escola? O que você, como gay, como drag, pode dizer para a gente sobre isso? Bom, grande parte do conhecimento que a nossa sociedade tem, principalmente no Ocidente, vem do ensinamento religioso. A nossa sociedade, embora o Estado seja laico, tem uma base religiosa muito grande. Então, o conhecimento que nós recebemos vem grande parte do ensino que a própria igreja nos passava. Eu, como uma pessoa, antes de gay, cristão, eu sou uma drag evangélica, eu costumo me denominar assim, porque eu cresci na igreja, no ambiente religioso. Então eu vejo que essa carga social trazida pela igreja é o que faz a gente não pensar no sentido humano. A gente pensa muito mais no sentido espiritual, aquilo que foi nos passados como uma regra, mas não a realidade. E estudando a parte do conhecimento religioso, eu busquei na academia, na teologia, a origem, a gente vê que é uma construção muito mais social do que uma construção biológica. A Bíblia, o texto dos cristãos, por exemplo, das outras religiões eu não posso afirmar, mas do cristianismo em si, ela conta muito a respeito de uma classe só, que é a classe heterossexual, porque o texto foi escrito para este povo. Só que dentro do próprio texto, nós vemos as variações, transexuais, bissexuais, homossexuais. O próprio texto bíblico traz essas pessoas, mas um pouco a sombra, não é colocado tanto a luz para esses personagens que não são o padrão da sociedade. Então o que a igreja fez ao educar o ocidente através do ensino religioso? Foi excluir essas pessoas que o próprio texto trazia lá, um pouquinho escondidinha no canto, mas elas estavam lá. O texto não foi primariamente escrito para elas, mas elas estavam lá. Só que a igreja trouxe mais uma ferramenta de controle social do que uma ferramenta de ensino, digamos assim. E Flávio, pegando nessa ideia de que talvez a homossexualidade, a transexualidade, elas sejam doenças patológicas ali. A gente já teve a retirada da homossexualidade, mas a transexualidade ainda está lá. Você acha que pode demorar muito? O que falta para acontecer para que a gente consiga retirar o termo transexualismo, o termo banho-chulo, dali, né? Já está em pauta para a discussão dos próximos catálogos de doença mental para ter a retirada. Mas tem uma grande discussão de o que você considera... Assim, acaba ficando muito mais burocrático do que necessariamente de patologizar. Porque como você vai justificar que um plano de saúde pague a cirurgia de transição, caso não seja uma patologia? E tem essa discussão. Até tem essa discussão, até teoricamente, de como que você... Da origem de ser biológico, da origem de ser social, nesse sentido. De como que você pode permitir que a pessoa tenha uma adequação clínica, médica, que ela seja atendida no que ela precisa a partir desse nome. Mas provavelmente vai ser removido. Vão encontrar alguma maneira de ser... Alguma outra condição que não seja um transtorno mental que pese sobre a pessoa. Porque realmente isso não é, né? Exatamente. E como a nossa equipe não afronta só aqui dentro da sala, né? Uma vez por ano, a gente saiu às ruas para ver o que o povo tem para dizer a população LGBT. Roda a vinheta aí. Estamos aqui na Rua 15, no centro de Curitiba, para saber opiniões e perguntas das pessoas sobre o mundo LGBT. Oi, bom dia. Meu nome é Everton. A minha pergunta seria, tipo assim, referência, por exemplo, se alguém que tem lá, por exemplo, que é homossexual, ele tem lá algum preconceito sobre a sua pessoa, em qual local ele deve procurar os seus direitos? E aí, Flávio, pessoal que é LGBT, vocês sabem se vocês sofrerem algum tipo de preconceito na rua, no trabalho, o que a gente faz? Alguém sabe responder? Apela para a violência, não. Apela para o braço. Mentira. Olha, é muito importante que nós, como população LGBT, né? Além de pedir direitos, a gente saiba como pedir, como a gente pode se defender. Então, em casos de homofobia, né? De preconceito, a primeira orientação é sempre ir numa delegacia mais próxima, a fazer um boletim de ocorrência e também, para quem, às vezes, não está em condições, né? Dependendo do tipo de violência, se for física ou psicológica, não pode sair de casa, às vezes, pode ligar no Direitos Humanos, que é o DISC-100, e relatar tudo o que aconteceu. Então, é muito importante para que a gente consiga criminalizar a homofobia, né? Porque, apesar dos números serem muito altos, 443 pessoas morreram por serem LGBTs ou por estarem envolvidas com LGBTs. Então, é importante fazer essa denúncia para que, porque sem números a gente não consegue nada, a gente não consegue pleitar nada, né? Junto com as autoridades. Então, sempre denuncie. E pode colocar a próxima pergunta para a gente, por favor. Eu queria muito ver a resposta em relação a isso, tipo, como é viver com... Tipo, ah, eu sou pansexual, eu sou bissexual, eu sou homossexual. Eu tenho muito curiosidade de saber, tipo, como é que você se vê dentro da sociedade, como você é reprimido, que tipo de repressão que você sofreu. Eu acho isso muito interessante. Muitas perguntas. Primeiro, como é ser homossexual? Alguém da plateia quer responder, por favor? Participação, amores. Não me arrasa, não. A gente está ao vivo. Ninguém. Alguém? Raul. Raul Daniel. Se apresenta, Raul. Nem todo mundo te conhece. O meu nome é Raul. E eu queria falar que não tem como você... Não tem o sentimento de ser homossexual. Porque realmente não é uma coisa que faz diferença no seu ser. E sim, é uma coisa que você é uma pessoa que é mais parecida com você do que um heterossexual. Ela não tem uma graça nessa pergunta. Não que ela esteja sendo preconceituosa. Porque eu acho que quando você ama alguém, você não escolhe essa pessoa pelo sexo. É uma coisa que já nasce com você. Não é uma coisa que você se transforma por influência ou alguma coisa nesse sentido. Eu acho que é isso. E, segundo a pergunta dela ali, como você se enxerga na sociedade sendo homossexual? Eu me enxergo em partes invisível. Mas também quando eu sou representado, eu sou representado de uma forma que não representa todo mundo da nossa comunidade. Eu sou gay, só que existe o gay negro, existe o gay que é afeminado. E essa parte do afeminado é colocada de forma caricata na mídia. Então eu acho que a representação não está sendo correta. Quando a nossa comunidade é tão grande e abrange tanta gente. Alguém mais quer responder essa pergunta? Pessoal? Eu sinto que é um sentimento que se transforma também. Realmente cada um tem o seu próprio sentimento e são milhões de pessoas, cada um com o seu. Mas eu sinto que, pelo menos hoje em dia, a gente está tendo, talvez até a gente está sendo um pouquinho mais agredido politicamente, o senso de unidade está aumentando um pouco mais. Ontem eu vi uma cena que me mostrou muito como é diferente você ser, como a idade faz diferença. Eu já estou com 28, não é tão velho, mas na nossa comunidade eu acho que é. Mas eu estava andando pela rua, saindo de casa, e tinha um casal gay de meninos, tipo 16, 17 anos, de mãos dadas na minha frente. E eles estavam caminhando enquanto tinha um rapaz cortando grama. E o rapaz cortava grama, eles passaram por ele, e ele mirou a roçadeira bem num cocô de cachorro e jogou neles. E eles não perceberam. E eu amei que eles não perceberam. Vem em mim também, isso já é minha causa. É, quando acontece isso vai merda pra todo quanto é lado. Mas eu achei incrível que eles não chegaram a perceber. Existe ainda, eu acho que nunca vão parar de jogar bosta na gente, mas a nossa experiência tem sido transformada. Eu acho que aos poucos a gente tem conseguido conquistar alguma coisa. É, eu acho que é muito uma questão de as pessoas saberem lidar, né? Porque não tem, tem gente que não sabe às vezes lidar com a diferença, mas também acho que vai um pouco da gente saber lidar com a diferença deles, né? Porque ali, diferença por diferença, todos somos diferentes, mas a gente é igual, então acho que é convivência, é saber lidar mesmo. E a gente vai pra próxima pergunta agora, por favor. Por que é que ele é? Qual é a satisfação que ele tem em ser gay? O que é que a sociedade lhe mostrou para ele ser gay? O que é que ele não gostou da sociedade para que se tornasse gay? Qual é a satisfação sexual dele? Porque o gay, para se tornar gay, ele tem que ter uma satisfação sexual. Por quê? O gay se deduz em princípio que é uma satisfação sexual, não é uma satisfação pessoal, é sexual. Ora, pois, estou atordoada. Sem nem o que falar. Experimenta, né? É. Às vezes. Eu acho que a ideia desse senhor ali é a ideia que muitas pessoas têm na comunidade LGBT, que às vezes é uma questão de perversão, promiscuidade, e ele falou ali que para ser gay você tem que ter uma satisfação sexual. Eu acredito que para ser hétero também, né? O pessoal não está ali só para reproduzir, né? Ela quer sentir alguma coisa, ela quer uma troca ali, né? O que você fala para a gente, psicólogo? Eu acho que eu volto um pouco para o que o Logan disse da religião, porque a religião, ela poda o prazer sexual. Então, quando você é hétero, você tem um alvará para ter prazer sexual, que pelo menos você está tendo filhos, você está casado, você tem... E lidar com o prazer, pelo prazer, é chocante para uma sociedade tão conservadora. Então, eu até... A gente poderia dar uma resposta de não, existem mil prazeres afetivos, e você tem... É uma pessoa como qualquer outra, e se apaixona. Mas não, a gente transa também, e tem prazer, e o prazer conta muito, e sim, é muito bom. Então, por que censura isso? Estamos aqui por causa de uma transa, né, gente? O horário permite falar isso? Permite. A Silvia do Mami, pode falar. Eu gostaria de fazer uma intervenção, porque é difícil também a gente compreender a cabeça desse senhor na forma como ele falou. E o que está completamente errado é nós tentarmos entender a homossexualidade com a nossa cabeça heterossexual. Então, primeiro, nós precisamos entender os conceitos, os sentimentos, a forma de construção das pessoas, que é diversa. Um ser não é igual ao outro, né? Nem mesmo mães, que daqui a pouco vocês vão conhecer, que têm filhos gêmeos, de mesma placenta, de mesmo DNA, e que não são pessoas iguais. Então, eu acho que o princípio de tudo é a gente não querer compreender o outro a partir da nossa cabeça e da nossa formação. Obrigado. É exatamente isso, né? Cada indivíduo tem uma formação, tem um... vai pegando ali as coisas da vida, então a gente não tem como colocar todo mundo ali na caixinha, como eu falei no começo do programa. Tem outra pergunta? Produção. Eu gostaria de saber como vocês, a direção da escola, como vocês tratam essa questão da homofobia no dia a dia dos alunos, na convivência deles, quais são as medidas que vocês tomam em relação a isso? E essa é a minha pergunta. Muito obrigada. Olha, para responder essa pergunta, nós temos a nossa Kátia Bembate. Olá, pessoal. Tudo bem? Pode se apresentar, prof. Ok, sou professora de jornalismo, estou um pouco rouca, vocês vão me perdoar, né? Kátia Bembate, aqui na Universidade Positiva. Vou falar particularmente do curso de jornalismo, né? Primeira coisa que a gente faz é abrir o espaço, né? A gente fala muito sobre visibilidade, então a gente abre o espaço, a fronte aqui é uma prova, né? No ano passado a gente fez pela universidade toda o dia do combate à homofobia, então interagindo com outros cursos, mostrando qual que é o posicionamento do curso. O posicionamento do curso é de defender o respeito em todas as formas. Então a gente não defende que o jornalista respeite só o homossexual, né? Ele deve respeitar o homossexual, o heterossexual, o muçulmano, o ateu, né? A gente aprende no curso de jornalismo lá no primeiro ano, lá em fundamentos, lá nas primeiras disciplinas, a gente já aprende que a gente não está aqui para julgar o outro, mas para informar. E quanto mais a gente informar a sociedade, a gente acredita que mais evoluída vai ser essa sociedade. Então essa é a lógica aqui do curso de jornalismo da Universidade Positiva. Arrasou! Bom, e agora vamos para a próxima perguntinha. O que eu tenho a dizer, na verdade, é que eu tenho muitos amigos que são gays, lésbicas, que estão nesse mundo LGBT, lutando nisso porque não são aceitos. E uma das questões que mais pega, porque eu vivo nesse mundo totalmente contrário, é a questão que eles não se sentem aceitos pela igreja. E uma coisa que eu acho que é muito errado, na verdade, que muitas igrejas têm imposto isso errado, que muitas pessoas acham que não são aceitas ou que não são amadas, mas a gente ama sim vocês, ama sim a galera, mesmo sendo diferente da gente. E eu tenho muitos amigos que acham que não são aceitos, não são amados pela igreja, não são amados por Deus, mas é totalmente o contrário. É, exatamente. Eu mesma era super religiosa, mas fui escorraçada da igreja quando descobriram que eu era gay. Nunca tinha percebido, aí a culpa já não é minha, né? A percepção ali. Mas isso acontece com muitos LGBTs que vivem ali, que vivem ali nesse meio, né? Meio que se escondendo, se camuflando. E quando eles talvez percebem que tem essa possibilidade de falar, não, eu sou assim, pessoal, levam um ban ali do grupo que está inserido ali, dos presidentes, sei lá, né? De quem é responsável pelaquela igreja. Alguém na plateia tem alguma questão assim para compartilhar, alguma pergunta? Alex, pode se apresentar. Olá, sou Alex, eu faço parte do time de futebol dos Capivara, de Curitiba, um time totalmente LGBT, de gays. Em relação a esse assunto e aos outros que foram, as outras perguntas, eu vejo que a dificuldade está na comunicação das pessoas. A sociedade não entende ainda. Vocês conseguem ver que eles não conseguem formular uma pergunta quando se trata do assunto. Então, primeiro de tudo, a sociedade tinha que entender que nós não somos bicho, nós não somos de outro planeta, nós somos pessoas iguais a todo mundo. e pode fazer uma pergunta clara, específica, não precisa ter medo de usar termos que às vezes chulos ou não, porque nós sabemos diferenciar, assim como todos os outros assuntos que são tratados na sociedade. Em relação à igreja, eu tive que sair da igreja por questões da minha sexualidade, porque desde que eu cresci na igreja, eu ouvia que isso era pecado e que eu iria para o inferno. Então, quando eu me aceitei em primeiro lugar, foi quando eu coloquei na minha cabeça se Deus ama todo mundo, por que eu tenho que ir para o inferno? Se eu for para o inferno, todas as pessoas que são iguais e são LGBTs, forem para lá, eu quero ir para lá então, porque vai ser o melhor lugar. Porque se para o céu só vai as pessoas que estão fazendo coisas certas, eu duvido que tenha duas pessoas no céu. Então, essa questão religiosa é uma questão muito pessoal. Eu, mesmo não frequentando mais a igreja, eu acredito no meu Deus, eu tenho a minha crença, eu não deixo de seguir muitas coisas do que eu aprendi, porém, eu não posso mais frequentar a igreja onde eu vou por causa da minha sexualidade, que eu sei que eu não serei aceito. Eu teria que ir e ser um personagem dentro da igreja. Então, eu não nasci para isso. Eu tenho... Eu sou gay e me amo como eu sou e vou ser sempre essa pessoa dentro da igreja, se for, fora da igreja, no meu trabalho, com os meus amigos, onde for. Então, eu não sou um personagem para ficar atuando nos setores. Arrasou, se tudo é errado, todo mundo vai para o Vale dos Homossexuais, que fica entre o céu e o inferno, a gente vai ficar ali no limbo, ouvindo Lady Gaga. Bom, e olha, a gente tem uma interação aqui do Facebook da Priscila Fontes, e a pergunta é para você, Flávio. Ela pergunta assim, como os pais podem perceber um comportamento diferente no seu filho e ajudá-lo na descoberta da identidade de gênero? O que é um comportamento diferente, primeiro? É difícil você dizer, esse comportamento é o que você espera de uma criança, esse é o que você não espera de uma criança. Então, não só para questões de gênero, para qualquer comportamento de uma criança, você precisa estar presente. Qualquer pai que seja presente no crescimento dos filhos vai permitir que tenha uma porta aberta para que essa criança converse, ou que ela se expresse da maneira que ela achar melhor. Se ela se expressa da maneira que ela achar melhor, ela provavelmente vai dizer o que ela precisa. ou pelo menos, em geral, as crianças dizem, as crianças não têm medo de dizer. Então, se ela sente alguma coisa diferente, em geral, ela vai falar. Se você estiver disposto a ouvir, você já deu 90% do caminho. É isso. E agora, vamos para a nossa última perguntinha, por favor? Pergunta não, eu só tenho um pensário. É feliz? Só isso. Se ele é feliz, está ótimo. Não me incomoda, não me faz nada. O importante é ele ser feliz. E aí, vocês são felizes, gente? Eu tenho depressão, então devo incomodar ela um pouco, mas... Brincadeira. Acredito que sim, né? Sim. Como qualquer outra pessoa. Embora a sociedade, retornando à pergunta que a menina fez lá, como você se sente, eu que vim de um ambiente religioso, para o ambiente religioso, eu sou a pior pessoa que existe. Ainda mais eu assumindo a pessoa de um cristão, de uma drag evangélica. Eu frequento a igreja hoje ainda, eu continuo numa comunidade, só que é uma comunidade inclusiva. Então, o fato de eu ter me aceitado e ter encontrado um lugar que me aceita de acordo com a minha fé, porque independente de eu ser LGBT, de eu ser cis ou trans, independente do gênero ou do whatever, você pode exercer a sua espiritualidade. O tradicionalismo vem dizer para a gente que não, se você não entrar dentro dessa caixinha, você não pode. Só que o conhecimento te traz essa liberdade, essa libertação. Eu encontrei essa libertação estudando, correndo atrás, fiz faculdade de teologia, eu me formei, eu busquei todas as fontes que eu podia buscar para conseguir encontrar essa felicidade. E quando eu me aceitei, ainda que as pessoas não me aceitem, eu me aceitando e eu entendendo o meu lugar nesse mundo, e a minha relação com a minha espiritualidade, com Deus, com a minha fé, aí sim eu encontrei a felicidade. Então hoje, apesar de eu não ter essa aceitação da família, dos antigos amigos, do círculo profissional que eu estava, que eu trabalhava na igreja, eu era praticamente pastor, então assim, eu sou encarado como um demônio lá. Essa minha imagem hoje está um pouquinho demoníaca, na verdade, mas é justamente para contrastar... Com disca realidade. É justamente para contrastar com esse background que eu trouxe, que é um background religioso. Eu continuo crendo em Deus, e eu sou gay, e eu sou drag, qual o problema? Hoje eu me aceito, eu me entendo, a minha espiritualidade, e eu estou super feliz com isso. Por quê? O conhecimento. Exatamente. E bom, são comentários e são ideias negativas, como algumas que a gente viu ali nas perguntas, que fazem com que a sociedade, com que a comunidade LGBT fique à margem da sociedade. E a gente vai ver um caso agora, de pessoas que vivem à margem da sociedade dentro da própria população LGBT. Durante o dia, muitos trabalhadores circunam as ruas de Curitiba, mas é à noite, que muitas mulheres escolhem para trabalhar. Estamos indo conversar com a Letícia, ela é uma travesti aqui de Curitiba, que trabalha com prostituição. Tudo bem? Tudo bem? Como você tem? Subir? Pode. Letícia aceitou conversar com a equipe abertamente em sua casa. Eu fui para a rua, eu conheci uma pessoa, o nome dela é Jenny Weiler, ela me convidou, vamos ir para a rua. E eu, curiosa, que aceitei e fui para a rua com ela, e foi onde eu comecei a fazer programa. No meio da prostituição, acho que eu estou em torno de oito anos, oito ou nove anos. Quando eu contei para os meus pais, eu contei com 13 anos. Eu tive apoio deles, então para mim não foi difícil encarar. E depois desse momento, eu só fui encarando o que veio. Aos poucos, eu fui descobrindo maneira de se vestir, maneira de se maquiar, maneira de cuidar do cabelo. Você acaba se autoconhecendo ali. Sobre o programa, nunca tive problema. Eu sempre fui bem transparente, sempre souberam tudo o que eu fiz na minha vida. Eu tive um assalto na rua, do tempo que eu tenho de rua, por pessoas que eu jamais imaginei que seriam assaltantes. Eu tenho clientes fixos e tenho variados. Atualmente, eu estou atendendo três clientes de São Paulo e um do Rio de Janeiro. Essa semana, eu atendi um rapaz. A gente combinou um programa normal. Ele chegou, tirou a roupa para a gente fazer o programa. E a gente acabou deitando e ficamos conversando. E nesse tempo, foi o tempo do programa que acabou não rolando o programa. Porque daí ele começou a falar sobre a família dele. Ele se parou atualmente. Daí ele começou a contar os problemas pessoais da família dele. E assim, a gente começou a conversar sobre outras pessoas com os mesmos problemas. Não houve sexo. Você tem que entrar num consenso com o cliente sobre o que vão fazer. Eu já pergunto, mas o que você deseja fazer? Se ele não falar o que ele vai fazer e acontecer algo que eu não gostei, o programa acaba e eu peço para ele se vestir embora. Eu atendo desde um rapaz de 18 anos ao senhor de 50. Eu gosto de me prevenir. É complicado você fazer sem. Acontece. Se eu falar que não vai acontecer, acontece sim. Às vezes acontece tanto da sua parte quanto da parte do cliente. Para bancar uma casa, bancar a vida que eu tenho, é impossível. Um salário mínimo dá para me bancar. Eu me proponho a uma meta. Eu tenho uma meta de fazer 500, 600 por dia. Sem ir para a rua. Na rua eu tiro, digamos que um extra. Eu normalmente saio da minha casa às 7 e trabalho na rua até umas 11, no máximo. Depois eu volto para casa. Eu não vivo em torno de programa. Eu tenho a minha família, então, assim, domingo é um dia que eu não trabalho, tiro para a minha família. Quarta-feira é um dia que a minha mãe está em casa, eu fico com ela. Então, assim, eu tenho aquele momento, assim, meu. Então, eu não vivo em torno do programa. É a partir do momento que você se aceita e que a sua família te ajuda na aceitação e ela te aceita, você não tem preconceito. Você não sente, ou você não sente mesmo o preconceito de outras pessoas. Acompanhamos Letícia, dentro do Uber, o seu trajeto de casa até o local de trabalho. Porém, não conseguimos gravar na rua. Normalmente, o homem que vai para a rua, ele procura um homem. É a realidade. Eu arrumo o meu corpo para mim. Não para agradar um cliente ou tal. Prostituição é um tabu. Bom, e a história da Letícia é de muitas travestis e transexuais do Brasil. O que a gente percebe de diferente é que ela tem o apoio da família, como ela disse, tem um companheiro e está tudo bem. Esse fato é bem importante e ressalta que, acima de tudo, deve existir respeito pela pessoa humana. O Brasil é o país que mais consome conteúdo adulto com travestis e transexuais e também o primeiro no ranking de mortes a esse mesmo grupo. O que sobra em discurso de ódio contra a população LGBT poderia ser transformado em oportunidade. E sabe, pessoal, é pela falta de oportunidade que os nossos próximos entrevistados se uniram. Dá uma olhada! Então vamos lá! Gente, olha que arraso esse time. Estão de parabéns. Já fizeram gol aqui. Bom, e como eles não dormem no meio do campo, eles já estão aqui. O Alex e o Guilherme, eles fazem parte do Capivara, futebol clube. E agora conta um pouquinho pra gente, de onde surgiu essa ideia de um time só de homossexuais? O Capivara, ele foi criado em novembro de 2016 por um grupo de amigos que queriam praticar esportes e resolveram começar com essa modalidade. Eles gostavam do futebol e resolveram, por que não, montar um time só de gays? E aí foi quando começou o time dos Capivara. E vocês acham qual que é a importância de ter times, não importa o esporte, mas de LGBTs participando ali? Então, eu acredito que o esporte ainda, por mais que ele carregue essa bandeira de não ter preconceito, até os jogos olímpicos são os jogos que simbolizam a união dos povos, ainda não há o espaço para gays no esporte profissional. Ainda existe um grande tabu em volta. Por exemplo, o Brasil é o país do futebol, mas no futebol profissional não existe um jogador que se assuma gay em um time da série A, da série B, em qualquer divisão. No vôleibol nós tivemos um caso na Superliga, em 2011, que foi o caso do Michael, do vôlei futuro, que ele sofreu ataques homofóbicos no ginásio, mas foi o único assim, e depois no dia seguinte ele se revelou homossexual, porém é ainda um grande tabu em volta do esporte. Então os times ainda, os gays até eu acho que eles não se sentem confortáveis em jogar em um time hétero, e os héteros também não se sentem à vontade de dividir vestiário com um gay, talvez ele pense que ele vai sofrer alguma coisa ali junto, por dividir o mesmo ambiente. Então por isso eu acho que é importante a criação desses times para eles poderem praticar também, para eles terem a liberdade de fazer o esporte. E com quantas manas começou esse time? Já começou completinho ali ou faltou? Não, não. O pessoal, no início, eles começaram só para criar o time com dois amigos, que tiveram a ideia, e o time começou com 10 jogadores, assim, no primeiro jogo. Isso, né, em 2016. Hoje nós estamos com um grupo mais ou menos de uns 55 a 60 jogadores. Vários times em um só. É, são muitos jogadores. E a gente começou agora também com o time de vôlei só para gays, que faz um mês e nós já estamos com 65 jogadores, mais ou menos. Olha só que pena, eu queria participar, mas já tem muito. Deixa eu pra lá. E assim, pra quem quer participar, como é que a gente faz? É bem fácil, a gente pode procurar a gente nas redes sociais, nós temos o Instagram, nós temos o Facebook, nós temos todos os jogadores que podem procurar, pode mandar mensagem. Até nós temos a maior procura pelo time vem das redes sociais. Acabam descobrindo, de alguma forma, o time, e eles mandam mensagens de como podem jogar, onde podem jogar, e até às vezes rolam umas histórias, assim, de, ah, mas eu sou discreto, eu... Discreto fora do meio, eu sou. E nós temos muito isso, e é triste ver isso, né, porque em pleno século XXI a gente vê pessoas bonitas, bem resolvidas, pessoalmente, mas tendo que se esconder por algum motivo pessoal. Os nossos jogos ocorrem toda quarta-feira, das 7h40 às 9h, às 10h, no Rebouças, ali na João Negrão, no Bola de Meia, e o vôlei, aos domingos, das 5h às 7h, no Rede Esperança, no Capão da Embuia. Olha, a gente tem uma perguntinha aqui da plateia, do Vinícius Severiano, da plateia não, das redes sociais, ele tá na plateia também, mas desconsidera. Algum de vocês já sofreu algum ataque homofóbico? Olha, eu digo por mim que não, eu não. Pode ser que dentro do time tenha ocorrido, mas o caso ainda não chegou pra gente. mas eu acho que ataque homofóbico acontece não só nisso, mas em qualquer momento, na rua, no shopping, em qualquer lugar você pode sofrer um ataque homofóbico, até mesmo pelo teu jeito de ser, né. Mas no time, graças a Deus, a gente ainda não teve isso, tem outros times, outras pessoas que jogam no mesmo horário que a gente, e até hoje não sofremos nada, por enquanto. E a gente viu um VT ali, né, que foi o Guilherme que fez, sobre a Liguei, o que que é isso, gente? Olha, a Liguei é um campeonato, como se fosse um campeonato brasileiro, para os gays, com a criação das redes sociais, dos times, se popularizou de uma maneira que ele não conseguiu controlar, tantos times surgiram pelo Brasil. O vale todo caiu, né? É, então, então tem time em todos os estados, então a Liguei seria um campeonato para reunir todos. Essa foi a segunda edição, primeira edição que tinha sido ano passado, esse ano tivemos em Porto Alegre, e contou com a participação de 12 times, mais de 250 atletas, e representantes de Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina. E já tem próximos eventos? Já tem campeonato aí? Tem, tem. Final do mês agora, nós estamos indo para a Taça Hornet, patrocinado pela Hornet, em São Paulo. A gente não vai fazer propaganda da Hornet aqui, tá? Só se arrumarmos, boi pra gente. Então serão 15 times disputando esse campeonato, os jogos vão ocorrer no dia 1º e dia 2, e em consequência do final de semana, no dia 3, terá a Parada Gay de São Paulo, e todos os times e todas as pessoas estão convidadas para participar, né? E aproveitando para dizer que existe uma votação no Facebook, onde cada time escolheu um representante, para ser o mais votado vai ser o garoto do mês de junho da Hornet. E você está concorrendo, Alex? Sim. Votem no Alex, vem joinha pra ele. Podem votar muito lá. Depois ele paga uns drinks pra nós. E o pessoal da plateia, tem alguma pergunta? Alguém se interessou? Por favor. Não, eu queria perguntar pra vocês, que estão falando em termos de jogar profissionalmente e tudo mais. Como que era a educação física pra vocês na escola? Porque pra mim era horrível. Jesus! É. Eu fingia que eu estava doendo. Ou jogava bolo com as meninas. É bem complicado, né? Porque são vários casos. No meu caso, eu nunca gostei de futebol. Eu nunca gostei de educação física, né? Eu já tirei nota vermelha em educação física. Ai, Alex, assim não dá. E é o que a gente mais escuta nos bastidores do time até. A maioria dos atletas tem isso em comum. Todos chegam falando, tipo, eu odiava a educação física, eu não gostava de jogar bola. E ali talvez eles tivessem até o interesse em jogar bola, mas não se sentissem à vontade no ambiente. Então, acho que o time traz isso também. Eles têm essa oportunidade de poder. O preconceito na escola sempre foi e acho que continua sendo muito grande. Então, vamos montar time para jogar futebol na educação física. Você vê que são escolhidos os meninos, né? E você que anda com as meninas, que é o mais afeminado. Você não é nem escolhido. Ou você vira motivo de piada. Ai, por que eu vou convidar você para jogar se você... Você é menina, você não sabe jogar. Então, é difícil. O pessoal tem que parar com isso. A gente é viado, a gente é gay, a gente joga muito bem futebol. Ah, jogam mesmo. E assim, nós precisamos desse meio, né? Para poder acabar com esse preconceito. Eu não sei, a única vez que eu tentei ser hétero no time de futebol, no campeonato, eu tive uma bolada na cara porque eu era goleiro. A bola, pelo menos, não entrou, mas eu nunca mais entrei no campo de futebol. Viu só. Temos mais uma pergunta da plateia, por favor. Bom dia, meu nome é Carla, também sou estudante de jornalismo. E eu achei muito interessante a ideia de vocês, o trabalho, eu não conhecia. E eu fiquei incomodada com uma coisa. Eu nunca vi na mídia tradicional nada sobre o assunto, principalmente nos veículos que cobrem muito esporte. Como que vocês lidam com isso? E se essa é a ideia, vocês querem levar, vocês querem fazer as pessoas conhecerem, o que vocês pretendem fazer em relação a isso? Olha, então, vou falar como profissional da área, eu sou jornalista, trabalho com esporte. Como é que está o mercado, Guilherme? Então, o mercado, a gente conversa depois, mas... E é muito difícil, eu acho que o mesmo que eu comentei ali no começo, sobre a falta dessa inclusão de gays no esporte profissional, também existe na mídia. Então, talvez, não sei, talvez o time tenha medo de contratar um gay, ou então fazer uma matéria sobre um gay, e talvez perder um patrocinador, perder alguma coisa que seja comercialmente bom para ele. Então, na imprensa, eu acho que ainda é difícil. Mas, por exemplo, na Liguei, nós tivemos uma super cobertura dos veículos de comunicação de Porto Alegre, a Rede Globo acompanhou o SBT, a Record, então foi, tipo, super positivo a participação lá. E é isso? Ninguém mais? Perguntinhas? Mais alguma? Podem perguntar. Marcele. Lá. Desculpa. Meu nome é Marcela, e eu tenho uma filha de 9 anos, e eu vejo que é muito comum pais, principalmente de meninos, nessa idade já incentivar os meninos a jogarem futebol, né? 8, 9 anos. Nessa idade, vocês já conhecem, ou vocês têm algum lugar para indicar para esses pais que veem que os filhos não querem jogar com garotos normais, e já querem um time menorzinho, assim? Olha, boa pergunta, né? Porque vamos ganhar dinheiro e montar uma escolinha de futebol. Capivara Junior está surgindo aí. Capivara Junior vai vir depois desse programa, né? Obrigado, né? Ah, de nada. Aqui, ó, os Royals. Na verdade, assim, essa é uma pergunta bem interessante, porque eu acho que ninguém tinha pensado nisso. Mas é... Depois a gente faz o contrato. É, a gente faz o contrato, né? Tem que dividir em quatro pessoas esse negócio aí. É incrível isso, porque existem casos de pais que já têm a percepção dos filhos serem diferentes, né? E eles têm medo desse preconceito já inicial do que o filho vai ter, né? E eu acho que seria bem interessante, todo mundo que estiver assistindo, quem tiver muita oportunidade, vamos montar uma escolinha para eles. O nosso time ainda não tem isso, mas nós temos pessoas que têm filhos pequenos e levam nos jogos. E eles interagem com a gente, nós somos tratados normais ali, as crianças não veem a gente como bicho, são pessoas normais. E eu acho que parte daí, né? Então, essas crianças vão dar início, talvez, a um novo futuro, né? Arrasou. Vinheta da de Globo, de final de ano. Bom, e agora a gente vai ver mais um vídeo do pessoal do Capivara Futebol Clube. E agora é a hora do show das poderosas que descem e rebolam, afrontam as fogosas, só as que incomodam expulsões invejosas que ficam de cara. Vinheta da de Globo, de final de ano. Bom, e depois desse golaço contra a homofobia, a gente te convida a conhecer outro time nota 10. Agora os meninos já foram lá para o banco de reserva, né? E as titulares do Grupo Mami, a Silvia Crois e Cristiane Barbosa, assumem as posições. Tudo bem, meninas? Tudo bem. Sejam bem-vindas para a fronte. Agora é o momento amorzinho do programa, né? Muito amor. Explica para quem está em casa, para quem está na plateia, para quem não sabe ainda o que é o Mami. O Mami chama Mães de Amor Incondicional. É um grupo que se criou diante da necessidade das mães entenderem o que acontece com seus filhos. Quando uma mãe não está preparada, o impacto é muito grande. E a gente percebeu que uma amiga não estava bem com a filha lésbica e tomou um café juntas. E desse café surgiu o Mami. E a gente nunca mais parou. A gente está sempre acolhendo e está sempre em movimento de acolhimento. E todas as mães que participam no grupo têm filhos homossexuais ou não? Se é uma mãe e está disposta a ajudar outra mãe, eu posso entrar? Sim, pode. E quantas mães atualmente tem no grupo? Eu acho que no nosso grupo de UATS, umas 18 a 20 mães. Os encontros são bem personalizados, são pequenos, para que todas possam falar. Não é uma formação, alguém vai palestrar. A gente vai trocar experiências. E na página de Facebook tem quase 500 seguidores. Olha só, então sigam. A gente já está amando aqui essa história maravilhosa. E antes de continuar a conversa, a gente vai ver um VTzinho que vai emocionar vocês. É isso, todo mundo com lencinho na mão, tá? A maior emoção da minha vida foi escutar o choro do meu filho o dia que ele nasceu. E tem alguns anos já que eu descobri. Ele não contou, mas eu descobri. Mãe sempre sabe tudo, né? Desde o começo, mas você nunca sabe o ver nas outras famílias, mas não sabe o que vai acontecer com você. Na verdade, ele sempre foi especial na forma de colocar as coisas. No início, realmente, foi muito dolorido para mim. Ele me convidou para assistir o Sexto Sentido. E tinha dito que precisava conversar comigo. Eu peguei e virei para ele e falei, meu filho, você é meu filho. Eu te amo do mesmo jeito. Ele era chamado de gayzinho na escola. Os meninos brigavam, queriam bater nele. E Mauricinho, né? Porque também ele sempre foi vaidoso, andou bem arrumadinho. Teve alguns casos que, de repente, ele nem me contou que eu não tomei conhecimento. Mas é muito triste para uma mãe saber disso. Porque todos, independente de qualquer coisa, todos somos filhos de Deus. E todos temos o mesmo valor. Ninguém é melhor que ninguém. O fato do Juliano profissionalmente ter ido muito bem, tirou o foco do preconceito e aí entrou a aceitação de quem ele é, dele ser feliz. Talvez se fosse para ele escolher, não seria essa a escolha, né? Pelo preconceito, pelas coisas que existem nesse mundo, né? Que não é fácil viver. Eu acho que o amor, ele supera tudo. E ela foi a primeira que eu contei, quando eu tive um sonho, alguma coisa. Eu lembro que quando eu comentei com ela, eu tinha seis anos. Então, assim, ela por ser evangélica, tudo, ela sempre foi meu porto seguro, sabe? E foi difícil no início, e depois ela chegou pra mim e falou, tipo, Não, cara, eu te aceito do jeito que você é, eu te amo do mesmo jeito, e não vou viver sem você, então... Tudo que eu sou, eu devo aos exemplos que eu tive em casa, tanto da mãe quanto do pai, a amizade, o caráter, a índole, a boa educação, todas as oportunidades que eu tive, eu devo aos pais e, principalmente, à minha mãe também. Minha mãe é justa, minha mãe é correta, e isso é uma coisa que, sem dúvida, eu aprendi com ela. Ela tem valor, tem essência. E sempre aprende um com o outro. Então, desde sempre, desde aprender a andar, aprender a falar, a tomar uma decisão pra faculdade, a qual roupa eu escolher pra sair pra baladinha, então, eu acho que é tudo, apresenta tudo. Ela é o meu alicerce. Ela não sei viver sem ela. Ser mãe pra mim é tudo, é meu chão, é meu alimento, é meu sustento, é minha força. Ser mãe é o chamado mais nobre do mundo. Um amor que não dá pra explicar. E a melhor dádiva que Deus nos dá é ser mãe. Eu acho que eu sou, assim, uma mãe escrachada, sabe? Aquela mãe que, acho que a maior dificuldade sempre foi dizer um não, não. Eu compartilho tudo com os meus filhos, é entre nós e o tema. A gente não tem segredos. Quero que você seja muito feliz, estar sempre do teu lado e te amo muito. Eu sou Deus todos os dias. O presente de ser sua mãe é uma vez. Te amo. Viado, eu achei que eu já era seca aqui, ó. Quase chorei. Eu já chorei porque eu vi esse vídeo já, ó. Mas agora eu não vou chorar, não. Meninas, qual que é o recado que a gente pode dar pra família? Não só pra mãe, não só pro pai, mas pra família. Porque o preconceito, às vezes, não vem nem do pai, nem da mãe. Vem, né? Tio, primo, enfim. O recado é escutem seus filhos, amem seus filhos, né? Eles são, continuam sendo os mesmos filhos de sempre. Eu tenho dois filhos LGBT. Tenho uma filha trans e uma filha lésbica. E tenho mais dois héteros também. Meus filhos são maravilhosos, gente. Por que que, né? Por que que a gente vai ter preconceito? Eles são pessoas que estão fazendo esse mundo ser melhor. Como você, como vocês. Tenho o maior orgulho dos meus filhos LGBT. Porque eu tenho certeza que eles estão fazendo o mundo ser melhor. Então, pensem nisso, né? Silvia. É, eu acho que a minha filha lésbica veio ao mundo pra me ensinar a ser uma pessoa melhor. Com certeza. Essa é a verdade, né, Cris? A gente aprende muito com os nossos filhos, porque daí a gente dá espaço para a diversidade. É um pouco assim, as coisas fogem um pouco do nosso controle pra gente perceber que a gente não é Deus. Aí depois a gente agradece a Deus que isso está acontecendo, porque isso nos dá a oportunidade de sermos melhores. E qual que é a importância desses grupos, como o de vocês, né, como o dos meninos, pra comunidade LGBT? Como que vocês enxergam isso? Eu penso que o MAMI, ele traz o primeiro alicerce, que é o familiar. Quando em casa as coisas estão bem, você sai pro mundo fortalecido, de peito aberto. E daí, quando sai pro mundo, as mães ficam muito preocupadas com o que o mundo vai oferecer pros seus filhos, né? Como o mundo vai receber a minha filha quando ela estiver de mãos dadas com a namorada? Como o mundo tá vendo isso? Só que aí a gente vai dizendo que a gente vai rompendo tabus, vai rompendo barreiras e vamos levando. A gente tá aí pra parecer mesmo. E alguém da plateia tem alguma pergunta pro grupo, pras meninas? Primeiro, parabéns. O trabalho de vocês é muito bacana. Eu tenho duas perguntas. Uma é que acabou de terminar uma novela das oito, que tinha uma personagem chamada de mãe de gay, que era ridicularizando a vergonha que ela sentia dos filhos serem gays. E ela foi a única personagem que não se redimiu na novela toda. No último capítulo, ela ainda tava com vergonha do filho. Como que vocês veem isso? E a segunda pergunta é de os pais. Os pais, olha, os pais, o meu marido é sensacional. Acho que antes de mim ele aceitou melhor. O nosso processo foi complicado, porque dois, primeiro a minha filha trans e depois a minha outra filha se revelou lésbica. Mas os pais, na minha casa a gente não teve problema. Mas eu acredito que é bem difícil, por aí é complicado os pais aceitarem. Agora, como no caso é uma menina, então não sei se é diferente para um pai aceitar um... Mas eu tenho um menino, que no caso é trans, e que são gêmeos. Até queria pegar o gancho que a Silvia já tinha dado antes. São gêmeos idênticos, univitelinos. E um é hétero, o outro é trans. Então, para as pessoas deixarem de achar que isso... Isso a pessoa já nasce, assim, né? Não tem como... Minha filha enfrentou aí uma infância bem conturbada, por conta disso, né? Mas graças a Deus hoje em dia tá tudo ok. É, com relação à novela, eu tenho que confessar que eu não assisto. Eu pego os flashes, as propagandas. Então, eu não sei o contexto para poder te falar, né? Mas a gente quer muito modificar essa realidade através de ações do nosso grupo ou também do Mães pela Diversidade, que na outra novela anterior que tinha a Ivana e o Ivan, o Mães pela Diversidade até apareceu na novela, né? Então, a gente pode não assistir novela porque não gosta, não curte, mas eles também têm algum papel modificador, né? Às vezes, de uma forma caricata que eu não gosto, que nem o Félix Abishamá faz um desserviço para a nossa militância, né? Então, eu sempre tenho um olhar muito crítico. Eu não vou saber te dizer exatamente quanto é essa mãe, mas eu gostaria que eles tivessem tido a oportunidade de mostrar uma mudança, né? Porque a gente sempre acaba se entregando. Eu acho que mãe, que é mãe de verdade, que tem amor, ela vai se dobrar em algum momento, com certeza. Mais alguma pergunta da plateia? Não? Nenhuma pergunta das redes sociais, produção? Então, tá. Bom, eu quero agradecer a participação das mães da Mami, né? Dos meninos do CAP, do Flávio, da Logan, da plateia inteira, de todo mundo que participou nas redes sociais, direto ou indiretamente do programa. Nós acreditamos que o primeiro passo para combater o preconceito seja pelo conhecimento. Muito ainda precisa ser feito para que a comunidade LGBT deixe de viver com medo. E é por isso que a gente está aqui hoje. Nós estamos aqui todos os dias para mostrar resistência e afrontar. Para mostrar que o preconceito é que precisa de cura e que nós somos, sim, uma família. Então, seja gay, seja lésbica, bi, trans ou travesti, intersexual, pan ou hétero. Seja humano, seja você. Eu sou a Dara The Queen e quase nasci assim. E esse foi o Afront 2018. A gente se vê por aí. Até mais. Cílio colado, neca coendada, arrasa, viado! Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma